Para vir o Big Brother Tudo o que aconteceu a semana passada era tudo falso. Vamos voltar a fazer o desafio para o líder desta semana. O último. Vamos agora para a segunda fase do nosso desafio. Levantem os braços acima da cabeça. Devem ficar assim. Se baixarem os braços perdem o desafio. Ivan e Papichu abandonem o jogo. Desqualificados os dois. Estiquem bem os braços. Matilde e Ana último aviso para vocês. Estiquem bem os braços. Abandone o jogo, Matilde. Está desqualificado. Forna-se. Maura, abandone o jogo. Está desqualificado. Restam apenas quatro brothers. Quatro. Fiquem em pé numa perna só e com os braços bem esticados acima da cabeça. Se vocês não conseguirem ficar nesta posição perdem o jogo. Mistake e LD. abandonem o jogo. Estão descalificados. Estão descalificados. Estão descalificados. muito bem. Pelos vistos, a Phil desistiu do jogo. A última e a nova líder da casa de Big Brother. os braços não têm ètement de minha filé. Você aguenta até o fim, ele mandou desistir! Quem não gosta de competição? Vem aqui... Tchau, 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 tchau.